Oi gente, tudo bom? Eu sei que vocês amam quando eu testo dois produtos ao mesmo tempo e uso um de cada lado do rosto por isso eu resolvi testar a vitamina C em serum da princípia e a vitamina C em pó E nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes sobre essas fórmulas as diferenças entre elas vou mostrar a aplicação na minha pele, vou falar sobre preço e é claro que eu também vou dar a minha opinião E antes de falar sobre as fórmulas eu queria te lembrar que nós temos um cupom de desconto lá no site da princípia é só você usar o cupom CAROLRAMOS para ganhar 10% de desconto da compra dos kits mas eu vou deixar todos os detalhes aqui embaixo no box de informações, tá? E se você ainda não está inscrito aqui no canal corre logo para se inscrever e bora para o vídeo Agora sim vocês vão entender a principal diferença entre esses dois produtos é claro que é bem óbvio que um é líquido e o outro é em pó mas as fórmulas são diferentes Aqui no VC95, é o nome desse produto nós temos 95% de vitamina C pura e 5% de ácido ferúlico Então nós só temos esses dois ingredientes nessa fórmula não tem nada a mais E quando eu digo que é vitamina C pura é porque ela é o ácido ascórbico O ácido ascórbico, que é a vitamina C pura ela é instável Ela não é uma molécula fácil de estabilizar em fórmulas que tem o pH neutro e alta tendência de oxidação O que significa oxidação? É que com o tempo, com o passar do tempo ela vai envelhecendo, sabe? Vai perdendo a sua potência, a sua eficácia Talvez você já tenha usado uma vitamina C em casa que quando você abriu ela era de uma cor e com o tempo ela foi amarelando ela foi oxidando E nesse sérum, né, o VC10, que é o nome dele nós temos 10% de vitamina C e 5% de ácido ferúlico Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu não falei que é uma vitamina C pura Por quê? Aqui nessa fórmula nós temos uma vitamina C derivada Isso significa que ela é ruim? Não! A vitamina C derivada tem uma maior estabilidade e menor propensão à oxidação Então ela não vai oxidar tão fácil e ela é mais estável E quando essa vitamina C derivada entrar em contato com a nossa pele ela vai se converter em ácido ascórbico que é a vitamina C original Tô tentando explicar de uma forma bem simples pra todo mundo entender As duas fórmulas contém 0,5% de ácido ferúlico O ácido ferúlico tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante que vão ajudar a proteger os componentes de estrutura da nossa pele como, por exemplo, o colágeno e a elastina Agora vamos falar um pouquinho sobre as indicações de uso E as principais indicações dos dois produtos são as mesmas como vocês podem ver aqui nessa tabelinha Reduzir e uniformizar a pigmentação Clarear manchas escuras Então ele é bem focado nessa área, né? De pigmentação, de clareamento Eu acho que eles ajudam sim Mas na minha opinião real Eu acho que o Impod desempenha uma função um pouquinho melhor Porque eu senti que ele acaba dando uma renovada na pele Eu tô sentindo ela descamando um pouquinho desse lado Então eu acho, assim, que se for pra clarear Esse lado aqui vai clarear mais Suavizar rugas e linhas finas Isso a gente só consegue ver depois de um bom tempo, né? Usando o produto Por mais que eu esteja usando há quase dois meses, né? Não é o suficiente pra eu ver, assim, uma super diferença Até porque eu não tenho nenhuma ruga, assim, tão marcada, né? Diminuir olheiras e bolsas Vocês sabem, né? Que eu tava testando o trio anti-olheiras da princípia Gravei um vídeo aqui pro canal E um dos produtos do trio é essa vitamina C em serum Depois que eu gravei aquele vídeo Eu comecei a testar só essa vitamina C desse lado, né? Nos olhos E essa outra daqui nos olhos desse outro lado E eu senti que as minhas olheiras voltaram bastante, assim, com força Elas ficaram bem escuras Então eu não acho que eles ajudam sozinhos a reduzir as olheiras, tá? E os dois produtos também têm algumas indicações complementares E uma delas é diminuir cravos e espinhas Na minha opinião, são produtos não comedogênicos Significa que eles não causam espinhas e cravos Mas eu também não senti que eles evitam, sabe? Tive a quantidade normal, né? De cravo que eu tenho no nariz Aqui nessa região Quando eu não tô usando um produto, assim, que realmente funcione pra isso Então ali uma vez na semana eu tava fazendo uma esfoliação pra dar uma melhorada Nos primeiros dias de uso eu senti algumas bolinhas aqui desse lado Inflamadinhas E como foi só desse lado, eu acho que foi pelo produto Então eu diminui um pouquinho da dose E aí melhorou, né? Eu acho que é por ele ter uma concentração muito alta Talvez tenha me dado essas bolinhas no início Mas depois melhorou Essa semana minha menstruação veio e eu tive sim espinha E pra ser bem detalhista e específica Eu não senti que eu tive no meu período menstrual Espinha desse lado daqui Da vitamina C líquida Foi desse lado daqui Da vitamina C em pó E nós temos mais três benefícios complementares Na vitamina C líquida, tá? O primeiro deles é controlar a oleosidade Eu realmente senti a minha pele bem menos oleosa Sequinha durante o dia todo Mas esse daqui também controlou a minha oleosidade, tá? Eu acho que eles não colocaram isso lá no site Porque tem aquela história, né? Que vai depender do produto que você vai misturar ele Mas a minha pele também ficou super sequinha desse lado daqui A vitamina C a 10% também promete reduzir os poros Não senti os meus poros dilatados desse lado Eles estavam ali normalzinhos Mas não estavam super fechados E eu senti desse lado aqui ele um pouquinho menor, sabe? Na questão dos poros eu gostei mais desse daqui Não que esse daqui seja ruim E o último ponto que ele promete é proporcionar maciez pra pele E a pele realmente fica macia, bonita, gostosa Esse daqui deixou a minha pele mais sequinha Mais matificada, sabe? Não ficou tão macia Eu tô me atentando aqui aos mínimos detalhes, né, gente? Porque eu acho que é isso que vocês querem saber Eu testei dois produtos ao mesmo tempo no meu rosto Então eu consegui ver a diferença real entre os dois Pra comparar pra vocês Bom, agora sim vamos pra parte que vocês gostam, né? Que é a aplicação na pele Tô aqui com a minha pele limpa, sem maquiagem Vou pegar os dois produtos Eu tô usando desse lado daqui a vitamina C em serum E desse outro lado a em pó Vou começar aplicando a líquida, né? Porque ela é mais prática Essa com certeza é uma vantagem dela Ela vem nessa embalagem, ó Com o conta-gotas Já falei em vários vídeos aí Que você não pode encostar a cânula na pele E ela tem uma textura muito líquida Ó, escorre super rápido É bem aquosa mesmo É muito boa porque a pele absorve muito rápido Ó, ela é uma aguinha A pele absorve, fica viciosa, bonita, ó Uma gotinha na testa Uma gotinha na testa Umas duaszinhas aqui Ó, escorreu pra mesa Então você tem que ter muito cuidado Porque ela é muito líquida Eu gosto mesmo de colocar na mão E depois aplicar no rosto Vou colocar mais uma gotinha aqui Porque eu acabei não colocando na região dos olhos E ela pode ser aplicada nos olhos Não arde, não pinica Vocês podem ver que a pele já tá sequinha Ela é muito líquida, seca muito rápido E isso é o mais incrível da textura desse daqui, tá? Agora vamos aplicar essa daqui que é a em pó Ela vem nesse potinho que é uma gracinha Ele também é de vidro e tem esse tom escuro Que é muito bom, né? Pra preservar o produto, né? Pra ele não oxidar E além dessa embalagem fofa Vem essa colherzinha medidora aqui Deixa eu pegar aqui meia colherzinha Não sei se tá dando pra vocês verem daí Que eu peguei meia colherzinha E na verdade essa meia colherzinha é pra você espalhar no rosto inteiro Como eu tô usando só na metade do rosto Eu vou pegar metade dessa meia colherzinha Então eu vou pegar um quarto da colherzinha E eu tô misturando ele com o ácido hialurônico da Príncipia também, tá? Porque o ácido hialurônico é hidratante Lá no site eles dão algumas indicações de quais produtos é legal você misturar Então dá uma olhadinha lá E o ácido hialurônico é um deles Como eu tô usando só um quarto da colherzinha de vitamina C Eu vou colocar duas gotinhas generosas de ácido hialurônico Vou misturar, ó Até dissolver todo o pozinho Dissolveu E aí eu venho e aplico no rosto Tá? Ele também pode ser aplicado na região dos olhos Os dois estão super sequinhos na minha pele Mas nesse daqui, né? Vai depender com qual o sérum que você vai misturar Se você misturar com o sérum mais oleoso Ele vai ficar um pouco mais oleoso Como o ácido hialurônico da Príncipia é bem sequinho Ele também ficou bem sequinho na minha pele E por ele ser em pó, eu acho que ele dá uma matificada na pele, sabe? Esse daqui eu sinto a pele, assim, sequinha Que a pele absorveu tudo e parece que não tem nada ali E desse lado eu sinto que a pele tá matificada, sabe? Tá um sequinho diferente Lá no site tem uma partezinha de perguntas frequentes E eles dizem que eles não descamam normalmente a pele Eu não senti que desse lado aqui a minha pele descamou Mas desse lado aqui eu tô sentindo, assim, uma leve descamação Que é o olho nu, eu nem percebo Mas quando eu aplico maquiagem, eu tô sentindo sim Principalmente aqui na região dos olhos Que eu acho que é uma região que talvez não esteja tão acostumada Com um produto tão potente, né? Porque a concentração dessa vitamina C é bem alta E aqui na testa também tá um pouquinho Então agora eu vou falar um pouquinho de preço E das minhas considerações finais Eu gosto de dar todos os detalhes pra vocês entenderem E decidirem qual vai funcionar melhor pra vocês Porque, assim, às vezes o que funciona melhor pra uma pessoa Não funciona melhor pra outra E uma outra coisa que vocês devem levar em consideração É o seu tipo de pele A sua pele tá acostumada a usar vitamina C? A sua pele é sensível? Você tem a pele mais jovem ou mais madura? Então tudo isso você tem que levar em consideração Eu não posso chegar aqui e indicar produto pra ninguém Até porque eu não sou dermatologista, tá? Se a sua pele não tá acostumada com vitamina C E com uma concentração tão alta Eu não acho legal você comprar esse produto É melhor você começar por uma vitamina C Com a concentração mais baixa pra sua pele E ir se acostumando O preço dos dois produtos é o mesmo R$59,00 Eu vou deixar o link deles aqui embaixo no box de informações Também posso deixar o link do ácido hialurônico, né? Que eu fiz a misturinha E o ácido hialurônico é indispensável Ele é hidratante Então até com essa daqui, a líquida, é legal você ter um produto hidratante, né? Então eu vou deixar o link dos três aqui embaixo no box de informações Se vocês montarem kits lá no site Dá pra usar o cupom CAROLRAMOS pra ganhar 10% de desconto E é isso, gente Eu fiz esse teste com muito carinho pra vocês E dá muito trabalho usar dois produtos no rosto Um de cada lado Então já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você não tá inscrito E o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!